E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Slan Souza e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como deixar o seu celular com a aparência do Android Q. É pessoal, através de uma launcher nós podemos deixar o nosso celular com a aparência da nova versão do Android. Então se você quiser aprender, fica comigo até o final desse vídeo. Mas antes da gente começar, por favor, já deixa o seu like. O seu like é muito importante e me incentiva a trazer mais vídeos como esse. Então deixa o seu like agora, no início do vídeo. E se você é novo aqui no canal, é a sua primeira vez, então se inscreve e ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Eu quero pedir para você comentar aí abaixo, hashtag 100k, para me saber se você está na torcida para o canal chegar aos 100 mil inscritos. Então comenta aí que eu vou dar coração e responder todos os comentários. Bom pessoal, como eu já falei, eu vou ensinar a vocês como deixar o seu celular com a aparência do Android Q. Para fazer isso, vocês vão precisar fazer download dessa launcher. Eu vou deixar o link dela aí na descrição do vídeo para vocês. Ela está disponível na Play Store. Aí você vai baixar, agora eu vou abrir aqui. E abrindo pessoal, vai aparecer essa tela. E aqui pessoal, não tem nada para vocês fazerem. A única coisa que vocês vão fazer é clicar aqui nesse botão do meio, Launcher. Clicar. Após clicar pessoal, automaticamente já vai aqui ativar e já vai abrir aqui na tela inicial do celular. Como vocês podem ver, já mudou aqui pessoal. Olha só como ficou a aparência. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona essa launcher, como usar. E vou mostrar para vocês como deixa o celular com visual bem top mesmo. Bom pessoal, aqui é a tela inicial. Se eu deslizar o meu dedo aqui para cima, vai abrir aqui o menu de aplicativos. No fundo vai ficar uma cor branca. E aqui vai ter todos os meus aplicativos. Tem a barra de pesquisa aqui em cima, caso eu queira pesquisar algum app. Para fechar aqui o menu, basta clicar em voltar e já vai voltar para a tela inicial. E tem uma coisa muito interessante pessoal. Se vocês deslizar o seu dedo da esquerda para a direita, vai abrir aqui o Google pessoal. Onde vocês podem fazer pesquisa aqui ó, sem precisar abrir o seu navegador. Você pode pesquisar imagens aqui também. Esse é um recurso para facilitar a navegação aí na internet, só com o deslize pessoal. Basta deslizar aqui para a direita e já vai abrir aqui o Google para você pesquisar. Aqui tem algumas funções aqui em cima para voltar para o início. Tem outra aqui de recarregar a página. É muito legal pessoal, deixa o celular bem fácil de navegar mesmo. Voltando aqui na tela inicial, a Launcher vai criar vários ícones de aplicativos. Aqui na lateral direita do meu celular. Veja só que diferente galera. Eles ficam aqui do lado ó, vou clicar aqui no WhatsApp. E já vai abrir aqui o meu aplicativo. Veja só pessoal, fica bem bacana, deixa com o visual bem diferente mesmo. Aqui abaixo como vocês já devem ter percebido, cria também uma barra de pesquisa do Google. Aqui do outro lado tem o botão do Google Assistente também. Se você clicar e segurar aqui na tela inicial, vai aparecer algumas opções para você mudar o wallpaper da sua tela inicial. Aqui na opção do meio você pode clicar e mudar essas redes sociais que estão aqui na lateral direita pessoal. Dá para você mudar ó. Você pode escolher qual você quer que apareça. E daí você pode selecionar quais os aplicativos que você quer que fique aqui na lateral direita. Vou clicar e segurar aqui de novo, vai aparecer as opções. E aqui na última opção tem a opção Launcher Settings. Onde você pode mudar algumas configurações da Launcher pessoal. Tem várias coisas que vocês podem mudar aqui pessoal. Tem o tanto de colunas, várias opções que vocês podem estar mudando. Aí você vai deixar do seu gosto, da forma que você gostar. Então pessoal é isso. Podem ver que fica com uma aparência bem bacana que eu gostei muito. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram comenta aí abaixo para me saber. E não esqueça de deixar o seu like. Se você quiser que eu continue trazendo vídeos como esse. E se você é novo se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Veja também esse vídeo que está sugerido aí na sua tela. Tchau pessoal e até o próximo vídeo.